Forró, partidão de sol Tá todo mundo aí, dançador forró Nessa pisadinha, ninguém vai dançar só Pega uma gatinha, chama ela pra dançar Vem agarradinha até o dia clarear Tá todo mundo aí, dançador forró Nessa pisadinha, ninguém vai dançar só Pega uma gatinha, chama ela pra dançar Vem agarradinha até o dia clarear Essa dança é nova, você vai aprender Pega na cintura e começa a remexer Essa dança é nova, é fácil de dançar É só no passinho, dois pra lá e dois pra cá Vai pra frente, vai pra trás Olha essa menina gostosinha como faz Ela mexe, desce até o chão Deixa todo mundo no salão querendo mais Vai pra frente, vai pra trás É lindo demais o rebolado dela Ela desce na pontinha do pé E todo mundo quer dançar com ela Segura! Olha essa sapadinha como faz, olha Ah, eu tô gostando Bora, cachorros! Tá todo mundo aí, dançador forró Nessa pisadinha, ninguém vai dançar só Pega uma gatinha, chama ela pra dançar Vem agarradinha até o dia clarear Tá todo mundo aí, dançador forró Nessa pisadinha, ninguém vai dançar só Pega uma gatinha, chama ela pra dançar Vem agarradinha até o dia clarear Essa dança é nova, você vai aprender Pega na cintura e começa a remexer Essa dança é nova, é fácil de dançar É só no passinho, dois pra lá e dois pra cá Vai pra frente, vai pra trás Olha essa menina safadinha como faz Ela desce, desce até o chão Deixa todo mundo no salão querendo mais Vai pra frente, vai pra trás É lindo demais o rebolado dela Ela desce na pontinha do pé E todo mundo quer dançar com ela Vai pra frente, vai pra trás Olha essa menina safadinha como faz Ela desce, desce até o chão Deixa todo mundo no salão querendo mais Vai pra frente, vai pra trás É lindo demais o rebolado dela Ela desce na pontinha do pé E todo mundo quer dançar com ela Forró, vaidão de sol Por amor, fiz loucuras por você Dediquei o meu sincero amor Eu sempre pedi tudo pra te ter E pena que você não deu valor Agora é tarde pra me querer Não vou mais te amar Eu já me cansei de sofrer Não vou mais chorar Eu não vou mais chorar por você Cansei de viver essa ilusão Eu vou procurar te esquecer Ficar chorando por você Choro mais não Eu não vou mais chorar por você Cansei de viver essa ilusão Eu vou procurar te esquecer Ficar chorando por você Choro mais não Por amor, fiz loucuras por você Dediquei o meu sincero amor Eu sempre pedi o meu sincero amor Eu sempre pedi tudo pra te ter E pena que você E pena que você não deu valor Agora é tarde pra me querer Não vou mais chorar por você Eu já me cansei de sofrer Não vou mais chorar Eu não vou mais chorar por você Cansei de viver essa ilusão Eu vou procurar te esquecer Ficar chorando por você Choro mais não Eu não vou mais chorar por você Cansei de viver essa ilusão Eu vou procurar te esquecer Ficar chorando por você Choro mais não Não vou mais chorar por você Pensou que eu ia era Puxa, tecladista, amor Senhora não chega Suíga, suíga Hoje é o dia do beijo Hoje é o dia do beijo Tem festa lá em casa Só menina, gata Não tem pra ninguém Já convidei a Adriana Juliana, Ana Carla Kelly, Daniela e Bruninha Tá bem Hoje é o dia do beijo Tem festa lá em casa Só menina, gata Não tem pra ninguém Já convidei a Adriana Juliana, Ana Carla Kelly, Daniela e Bruninha Tá bem A Juliana chegou Beija eu A Adriana tá aí Vem me beijar Ana Carla ligou Tá chegando E a Bruninha Ela acabou de chegar A Juliana chegou Beija eu A Adriana tá aí Vem me beijar Ana Carla ligou Tá chegando E a Bruninha Ela acabou de chegar Já beijei uma Beijei duas Quero mais Tá pegando fogo A festa tá bombando Já beijei quatro Beijei cinco Seis ou mais Nunca beijei tanto Como tô beijando Já beijei uma Beijei duas Quero mais Tá pegando fogo A festa tá bombando Já beijei quatro Beijei cinco Seis ou mais Nunca beijei tanto Como tô beijando A Juliana Eu já beisei, Adriana Eu já beisei, Ana Carla Tá pra chegar, e a Bruninha Eu vou beijar Esse negócio de beijo eu tô pensando a gostar, viu? É bom demais Hoje é o dia do beijo, tem festa lá em casa Só menina gata, não tem pra ninguém Já convidei a Adriana, a Juliana, a Ana Carla Kelly, Daniela e a Bruninha, anda bem Hoje é o dia do beijo, tem festa lá em casa Só menina gata, não tem pra ninguém Já convidei a Adriana, a Juliana, a Ana Carla Kelly, Daniela e a Bruninha, anda bem A Juliana chegou, beija eu, a Adriana tá aí Vem me beija, a Ana Carla ligou Tá chegando minha Bruninha, ela acabou de chegar A Juliana chegou, beija eu, a Adriana tá aí Vem me beija, a Ana Carla ligou Tá chegando minha Bruninha, ela acabou de chegar Já beijei uma, beijei duas Quero mais, tá pegando fogo, a festa tá bombando Já beijei quatro, beijei cinco, seis ou mais Nunca beijei tanto como tô beijando Já beijei uma, beijei duas Quero mais, tá pegando fogo, a festa tá bombando Beijei quatro, beijei cinco, seis ou mais Nunca beijei tanto como tô beijando A Juliana, eu já beijei A Adriana, eu já beijei A Ana Carla, tá pra chegar E a Bruninha, eu vou beijar A Juliana, eu já beijei A Adriana, eu já beijei A Ana Carla, tá pra chegar E a Bruninha, eu vou beijar Eu vou beijar todas Não vai sobrar nem uma pra você, Cassino Ah, 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 oh, nós Cê é paredão de som, patrão Oh, 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 oh Tem dias que eu acordo pensando em você Em um traço de segundos vejo o mundo desabar Aí fica a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosas de avelã Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser, te dou meu sobrenome Tem dias que eu acordo pensando em você Em um traço de segundos vejo o mundo desabar Aí fica a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosas de avelã Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser, te dou meu sobrenome Pela sala mal, o metalíngua se incomoda Não adianta, os piriguetes estão na moda Pela sala mal, o metalíngua se tromete Só que no fundo querem ser a piriguete Pela sala mal, o metalíngua se incomoda Não adianta, os piriguetes estão na moda Pela sala mal, o metalíngua se tromete Só que no fundo querem ser a piriguete Vestido bem curtinho, colado no corpinho Tu quer matar pai, tu quer matar pai Sainha bem curtinha, com uma bunda empinadinha Só não desce novinha, só não desce novinha Paredão tá tocando Tem piriguete, pagode na esquina Tem piriguete, balada sataneja Tem piriguete, então não se mexe Então não se mexe Elas falam mal, o metalíngua se incomoda Não adianta, os piriguetes estão na moda Elas falam mal, o metalíngua se tromete Só que no fundo querem ser a piriguete Elas falam mal, o metalíngua se incomoda Não adianta, os piriguetes estão na moda Elas falam mal, o metalíngua se tromete Só que no fundo querem ser a piriguete E vamos balançar Ela fala mal, o metalíngua se incomoda Não adianta, os piriguetes estão na moda Elas falam mal, o metalíngua se tromete Só que no fundo querem ser a piriguete Elas falam mal, o metalíngua se incomoda Não adianta, os piriguetes estão na moda Elas falam mal, o metalíngua se tromete Só que no fundo querem ser a piriguete Vestido bem curtinho, colado no corfinho Tu quer matar paiinho, tu quer matar paiinho Sainha bem curtinha, com uma bunda empinadinha Só não desce, novinha, só não desce Novinha, paredão tá tocando Tem piriguete, pagode na esquina Tem piriguete, pagode na sertaneja Tem piriguete, então não se mete Então não se mete Elas falam mal, o metalíngua se incomoda Não adianta, os piriguetes estão na moda Elas falam mal, o metalíngua se tromete Só que no fundo querem ser a piriguete Elas falam mal, o metalíngua se incomoda Não adianta, os piriguetes estão na moda Elas falam mal, o metalíngua se tromete Só que no fundo querem ser a piriguete Jesus! Ô, periguesa! Faró, paridão de sol Eu arranjei a ser pra nunca me magoar Pra não me iludir nem me fazer chorar Eu me cansei, passou da conta Porque você quebrou a regra A nossa história estava indo muito bem Mas você foi me trair com outro alguém Se importou com o sentimento, não Sorriu com o meu sofrimento Seu tempo era, já passou Depois que perde, dá valor Achou que iria ter de voltar Se enganou, quebrou a cara Seu tempo era, já passou Depois que perde, dá valor Achou que iria ter de voltar Se enganou, quebrou a cara Eu arranjei a ser pra nunca me magoar Pra não me iludir nem me fazer chorar Eu me cansei, passou da conta Porque você quebrou a regra A nossa história estava indo muito bem Mas você foi me trair com outro alguém Não se importou com o sentimento, não Sorriu com o meu sofrimento Seu tempo era, já passou Depois que perde, dá valor Achou que iria ter de voltar Se enganou, quebrou a cara Seu tempo era, já passou Depois que perde, dá valor Achou que iria ter de voltar Se enganou, quebrou a cara Se enganou, quebrou a cara Tá sendo uma amada Comigo é assim Lapada, 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 lapada Se você tá de depreio Tá sendo uma amada Comigo é assim Lapada, 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 lapada Pairão de Sol Alô, alô, mulherada Do Andrade chegou O pão-pão-pão da balada Plantada na mão Só tenho cara dançante Mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego Eu sou o rei da balada Alô, alô, mulherada É do Andrade Chegou o pão-pão-pão da balada Pronto, adoram Só tenho cara de santo Mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego Eu sou o rei da balada Se você tá de depreio Tá sendo uma amada Comigo é assim Lapada, lapada, lapada Se você tá de depreio Tá sendo uma amada Comigo é assim Lapada, 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 lapada Comigo é assim Lapada, lapada, lapada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Alô, alô, mulherada, é do Andrade, chegou O pão-pão-pão da bala, anda pronto, anda no amor Só tenho cara de santo, mas de burro, não tenho nada Aonde eu chego, eu sou o rei da bala Alô, alô, mulherada, é do Andrade, chegou O pão-pão-pão da bala, anda pronto, anda no amor Só tenho cara de santo, mas de burro, não tenho nada Aonde eu chego, eu sou o rei da bala Se você tá de depreida, sendo amada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Se você tá de depreida, sendo amada Comigo é assim, rapada, rapada, rapada Tentei fugir de você, me afastar, me esconder Mas não deu, foi tudo em vão Brincar com o coração, que sofre sem te amar Não tem como evitar Vamos passar uma borracha, esquecer tudo o que passou A gente não merece sofrer tanto assim Pra que ficar alimentando solidão Se eu gosto de você e você gosta de mim Desculpa, mas o culpado de tudo isso é você Não deu pra te esquecer Não deu pra eu deixar te amar Não deu, não deu Não deu pra te esquecer Não deu pra eu deixar te amar Não deu, não deu Tentei fugir de você, me afastar, me esconder Mas não deu, foi tudo em vão Brincar com o coração, que só pense em te amar Não tem como evitar Vamos passar uma borracha, esquecer tudo o que passou A gente não merece sofrer tanto assim Pra que ficar alimentando solidão Só gosto de você e você gosta de mim Desculpa, mas o culpado de tudo isso é você Não deu pra te esquecer Não deu pra eu deixar te amar Não deu, não deu Não deu pra te esquecer Não deu pra eu deixar te amar Não deu, não deu Ahá, paipão de sol Se liga aí meu amigo, a nova onda agora é só dormir no cabaré Eu sei fazer loucuras por causa dessa mulher Agora me procura pra dizer que não me quer Não penso que vou chorar, nem por isso vou morrer Vou sair pra beber, vou dormir no cabaré Mas se você perder um grande amor Não fica ele chorando, vamos lá pra onde eu vou Vamos beber, vamos rapariga Ficar chorando aí não vai fazer ela voltar Mas se você perder um grande amor Não fica ele chorando, vamos lá pra onde eu vou Sair dessa vida de sofrer por mulher Esquece essa bandida e vamos lá pro cabaré Eu sei fazer loucuras por causa dessa mulher Agora me procura pra dizer que não me quer Não penso que vou chorar, nem por isso vou morrer Vou sair pra beber, vou dormir no cabaré Eu sei fazer loucuras por causa dessa mulher Agora me procura pra dizer que não me quer Não penso que vou chorar, nem por isso vou morrer Vou sair pra beber, vou dormir no cabaré Mas se você perder um grande amor Não fica ele chorando, vamos lá pra onde eu vou Vamos beber, vamos rapariga Ficar chorando aí não vai fazer ela voltar Mas se você perder um grande amor Não fica ele chorando, vamos lá pra onde eu vou Sair dessa vida de sofrer por mulher Esquece essa bandida e vamos lá pro cabaré Eita nós, hein Só bebendo com o estilo patrão E sumingando Simba Forró Paridão de sol Dá-nos sucesso Essa menina mexe mexe de outra maneira Com seu rebalado provoca a noite inteira Vem nesse swing com muita sedução Ela requebra balançando por posão Ela requebra balançando por posão Essa menina mexe mexe de outra maneira Com seu rebalado provoca a noite inteira Vem nesse swing com muita sedução Ela requebra balançando por posão Quero ver você também dançar Vem menina Vem menina Eu vou te mostrar Agora desce, desce, desce malandrinha Sobe, sobe, remexe na cinturinha Agora desce, desce, desce malandrinha Sobe, sobe, remexe na cinturinha Sobe, sobe, remexe na cinturinha Agora desce, desce, desce malandrinha Sobe, remexe na cinturinha E a pegada é essa, meu patrão Essa menina mexe, mexe, de uma tal maneira Com seu rebalado, provoca a noite inteira Vem nesse swing, com muita sedução Ela requebra balançando por posão Essa menina mexe, mexe, de uma tal maneira Com seu rebalado, provoca a noite inteira Vem nesse swing, com muita sedução Ela requebra balançando por posão Quero ver você também dançar Vem menina, que eu vou te mostrar Agora desce, desce, desce malandria Sobe, sobe remexendo a cinturinha Agora desce, desce, desce malandria Sobe, sobe remexendo a cinturinha Agora desce, desce, desce malandria Sobe, sobe remexendo a cinturinha E agora desce, desce, desce malandrinha, sobe, vou mexer na cinturinha Ah, 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 ah Tá em sucesso, valeu, então ele sobe Vamos falar de amor, sucesso, paredão de som Quando a gente não escuta o coração Segue sem saber onde chegar Cada passo, cada busca é uma ilusão Procurando amor onde não há A cabeça diz que sim O coração diz que não É loucura insistir Seguir contra o coração Vivendo um sonho de amor Deixando quem te ama sofrendo Depois que o sonho acabou Então real me perdoa Dizendo Eu errei em te deixar Por outra pessoa E nunca deixei de te amar Por amor Perdoa Eu não consigo imaginar Mais um dia sem você Estão te deixar E eu não podia te perder A cabeça diz que sim O coração 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 diz que não É loucura insistir Eu não consigo imaginar Mais um dia sem você Estão te deixar E eu não podia te perder Eu errei em te deixar Por outra pessoa E nunca deixei de te amar Por amor Por amor Perdoa Eu não consigo imaginar Mais um dia sem você Estão te deixar E eu não podia te perder Bora sucesso O que é pra gente Tem que repetir várias vezes Sucesso falando de amor Paredão do som É, se me quiser agora Vai ter que beijar o meu pé Tô valendo um plano pra te esquecer Não vou mais ter escrava do seu coração A partir de hoje a besta que morreu Não vou me humilhar comendo a sua mão Vai embora Eu já chorei mais que um bebê com sono Eu já sofri mais do que um cão sem dom E agora que eu te esqueci E agora que eu te esqueci Você quer voltar Mas eu vou me vingar 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 Vai comer na minha mão Vai provar do que eu te der Se quiser meu coração Vai ter que beijar no meu pé Vai comer na minha mão Vai comer na minha mão Vai provar do que eu te der Se quiser meu coração Vai ter que beijar no meu pé Oh, corrazão Tô valendo um plano pra te esquecer Não vou mais ter escrava do seu coração A partir de hoje a besta que morreu Não vou me humilhar comendo a sua mão Vai embora Sumi daqui Vai embora Esquece de mim Eu já chorei mais que um bebê com sono Eu já sofri mais do que um cão sem dom E agora que eu te esqueci Você quer voltar Mas eu vou me vingar 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 Vai comer na minha mão Vai provar do que eu te der Se quiser meu coração Vai ter que beijar no meu pé Vai comer na minha mão Vai provar do que eu te der Se quiser meu coração Vai ter que beijar no meu pé Vai ter que beijar no meu pé E agora que eu te der Vai ter que beijar no meu pé Vingar Vai ter que beijar no meu pé Ralando, ralando, ralateca no chão Vai ralando, gatinha põe o som do paredão Paredão de som Vamos balançar Ei gatinha, chega vem dançar O som dessa pisada que eu fiz pra você quebrar Ei gatinha, faz o movimento A latiaca não chama a nova onda do momento Ei gatinha, chega vem dançar O som dessa pisada que eu fiz pra você quebrar Ei gatinha, faz o movimento A latiaca não chama a nova onda do momento Dois pra lá, dois pra cá Rebola, rebola, desce sem parar Dois pra lá, dois pra cá Mexe gostosa, pode quebrar Agora diferente, vai pra frente Agora devagar, desce sem parar Agora gostosinha, vem no batidão Vai ralando gatinha com o som do paredão Vai ralando gatinha com o som do paredão E a pegada é essa meu patrão O novo hit do momento Ei gatinha, chega vem dançar O som dessa pisada que eu fiz pra você quebrar Ei gatinha, faz o movimento A latiaca não chama a nova onda do momento Ei gatinha, chega vem dançar O som dessa pisada que eu fiz pra você quebrar Ei gatinha, faz o movimento A latiaca não chama a nova onda do momento Dois pra lá, dois pra cá Rebola, rebola, desce sem parar Dois pra lá, dois pra cá Mexe gostosa, pode quebrar Agora diferente, vai pra frente Agora devagar, desce sem parar Agora gostosinha, vem nesse batidão Mexe gatinha com o som do paredão Ralando, ralando, ralate a canoção Ralando, ralando, ralate a canoção Vai ralando gatinha com o som do paredão E se ralando, ralando, ralate a canoção Ralando, ralando, ralate a canoção Ralando, ralando, ralate a canoção Vai ralando gatinha com o som do edução Vai lá pegar, né, que é moral Sucesso Se é paredão de som O cachorro do ceguado Pode agradecer Tchê Forró, paredão de som Perguntei ao anjo Como eu faria pra te ver Conversei com a lua Quis saber notícias de você Porque se foi, será que se encantou Se entregou ao brilho de outra estrela Quem de nós dois vacilou E transformou tanta alegria em tristeza Se foi eu, perdão, esqueça Que falta me faz Minha paixão, eu me rendo Eu te amo demais Te amo demais Meu coração tá sofrendo Pra de volta minha paz A minha paz Minha paixão, eu me rendo Então deu pra esquecer Pra esquecer Meu coração tá sofrendo Só pensando em você Pensando em você Ei, 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 ei Pensando em você Ei, 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 ei Perguntei ao anjo Como eu faria pra te ver Comecei com a lua Quis saber notícias de você Porque se foi, será que se encantou Se entregou ao brilho de outra estrela Quem de nós dois vacilou E transformou tanta alegria em tristeza Se foi eu, perdão, esqueça Que falta me faz Minha paixão, eu me rendo Eu te amo demais Te amo demais Meu coração tá sofrendo Pra de volta minha paz A minha paz Minha paixão, eu me rendo Então deu pra esquecer Pra esquecer Meu coração tá sofrendo Só pensando em você Pensando em você Ei, 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 ei Pensando em você Ei, 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 ei Uou, porrazão! É faredão de som! Forró! Faredão de som! A mulherada gosta de dançar forró Só na pisadinha O som é bem melhor A galera pira Entra na zoeira A moçada toda tá gritando Só doideira Disse a mulherada gosta de dançar forró Só na pisadinha O som é bem melhor A galera pira Entra na zoeira A moçada toda tá gritando Só doideira Só doideira Só doideira Deus de porrazão Só tem periga Te balançando Pouposão Só doideira Só doideira Nessa pisadinha Vou descer periga Te mostra na sua calcinha Só doideira Só doideira Deus de porrazão Só tem periga Te balançando Pouposão Só doideira Só doideira Nessa pisadinha Vou descer periga Te mostra na sua calcinha A mulherada gosta de ir nessa forró Só na pisadinha o som é bem melhor A galera pira, entra na zoeira A moçada toda tá gritando, é só doideira Diz se a mulherada gosta de ir nessa forró Só na pisadinha o som é bem melhor A galera pira, entra na zoeira A moçada toda tá gritando, é só doideira É só doideira, é só doideira Nesse forrazão, só tem pirigate balançando o poposal É só doideira, é só doideira Nessa pisadinha, ou desse pirigate mostra na sua calcinha É só doideira, é só doideira Nesse forrazão, só tem pirigate balançando o poposal É só doideira, é só doideira Nessa pisadinha, ou desse pirigate mostra na sua calcinha É só doideira, é só doideira Nessa pisadinha, desce pirigate mostra na sua calcinha É só doideira, é só doideira Nesse forrazão, desce pirigate e vai ralando até o chão E na pisada do Helio Marcos, que o forró aparelão de som? A vizinha mais gostosa do Brasil A área e vizinha A música da minha autoria E o nosso Trabalhei a noite toda Cheguei em casa Só preciso descansar A danada da vizinha A danada da vizinha O som ligado O som ligado pra me incomodar Ela gosta de aceitar 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 Ela gosta de mexer 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 Ela gosta de aceitar 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 A danada da vizinha Trabalhei a noite toda, cheguei em casa, só preciso descansar A danada da vizinha, o som ligado pra me incomodar Trabalhei a noite toda, cheguei em casa, só preciso descansar vizinha A danada da vizinha, o som ligado pra me incomodar Ela gosta de aceitar, aceitar, aceitar Ela gosta de mexer, mexer, mexer Ela gosta de aceitar, aceitar, aceitar Ela gosta de mexer, mexer, mexer Essa é a vizinha das nossas casas do Brasil Ai vizinha, ou vizinha Essa mexe demais, ela gosta de aceitar Busca da minha autoria, me mostra 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 Busca da minha autoria, me mostra